Olá, boa tarde. Eu sou a Perrita. Anda para aí uma moda nos usbogos da internet que há as pessoas a despejar baldes de água fria pela muna abaixo. Ora bem, que me gostava muito de participar, mas a Perrita não gosta nada de água e não gosta de me lavar, então vou desafiar os meus amigos da Rádio Cantinho da Madeira a despejar uma garrafa de vinho tente pela cabeça abaixo, assim como eu vou fazer agora, a despejar e vou num melhor, três pessoas que vão ter 48 horas para fazer o mesmo do que eu, senão vou ter que pagar um jantar aqui à Perrita. Então vamos lá. Atenção agora a todos. Ah, mal empregado vinho, ah, bonzinho, ah. Ah, mas desde que este sebeu-me logo à cabeça, num instante. Olha, se vocês ficar assim, com a cabeça quente, uma perrita ficou agora assim num instante, podem refuscar a cabeça com a coroa fresquinha da madeira. Assim que uma perrita vai fazer agora. Já não estou vendo nada. Ah, está mesmo fresquinha a esta. Ah, que bom, ah, que bom. Bom, agora os meus nomeados são o Brasão da Ilha de Gersman, o Sr. Chafalberto aqui da Ilha da Madeira e o Elísio também da Ilha de Gersman. Têm a partir de agora 48 horas, senão vão pagar o jantar aqui à Perrita. Têm a partir de agora. Obrigado.